Sr. Presidente, eu gostaria de saber, como está na pauta da governadoria em primeira discussão e votação, o projeto 812, que altera as leis 13.909. Eu queria saber se esse projeto foi votado nessa sessão, o 812. Ele está na pauta, como esgotou as matérias. Sim, ele está na pauta, agora já está indo para a pauta de requerimentos. Eu estou falando justamente do projeto de lei que versa sobre o estatuto e o plano de cargos e vencimentos do magistério público. Como está na pauta, eu gostaria de saber, de V. Exª, se esse projeto foi retirado da pauta, se ele foi votado... Ele não foi retirado de pauta, nós vamos votar nos requerimentos. Primeiro, parceriamente, nós iremos votar. Agradecido, obrigado, parabéns pela condição dos trabalhos.